Fala, pessoal! Bem, os casos de Robinho e Daniel Alves, ex-jogadores da seleção brasileira, são uma prova de que, aos poucos, a sociedade vem entendendo que o futebol não é uma realidade paralela, ou seja, independente se é jogador, que antigamente se achava que se era jogador era um popstar, que daí vivia numa realidade paralela e que, enfim, que o futebol era um momento para descontrair e que daí tudo podia. Não, futebol não é assim. Futebol é um momento de emoção, mas é um momento que retrata a sociedade. Então, no momento que se comete crimes, deve ser condenado, deve pagar por eles. E o caso do Daniel Alves, por exemplo? O Daniel Alves, ele foi preso em janeiro de 2023. Estava há 14 meses preso. Mas tem alguns pontos que também mostram que a condução da sociedade tem que evoluir. No aspecto de que, primeiro, apenas 4 anos e 6 meses não poderia ser mais por um caso como esse. Bem, depois, se levantou na quarta-feira a possibilidade de ele conseguir liberdade condicional a partir de uma fiança de 1 milhão de euros. Quer dizer que dá para estipular um valor para um crime como esse? Não deveria pagar de forma completa, sem possibilidade de ter fiança? Porque, enfim, olha o trauma que foi causado para a vítima. Olha a mensagem que fica para a sociedade de que, com dinheiro, se pode conseguir se escapar de situações como essas. Já o caso Robinho, por exemplo. O caso Robinho é uma situação que mostra como que a justiça pode demorar para condenar diante a um crime hediondo. O Robinho, ele cometeu estupro coletivo em janeiro de 2013. Ele foi condenado em todas as instâncias possíveis. A última instância até foi em 2022, na Itália. E só na quinta-feira, 11 anos depois, que ele foi preso. Isso mostra a demora da sociedade. Mas, pelo menos, ele foi preso há nove anos em Santos. Enfim, isso é um avanço da sociedade. Assim como, por exemplo, é um avanço da sociedade que vem condenando os dirigentes de futebol que cometeram crimes de lavagem de dinheiro, crimes de corrupção, como foi o caso que aconteceu nesse ano, que o Pífero foi condenado no Esporte Clube Internacional pelas questões que ele cometeu quando estava no último mandato no Internacional. Como teve a questão do mascote do Internacional que foi afastado do clube, depois desligado do clube devido à questão de ter importunado a jornalista que era de um veículo identificado do Grêmio. E assim tem que ser, na sociedade, cometer um crime, tem que pagar por isso. Mesma coisa vale para os torcedores. Os torcedores, muitas vezes, tu vê casos de violência no estádio. E muitas vezes tem as câmeras para identificar. Mas poucas vezes acaba acontecendo numa pena mais severa como deveria ser. Tem várias vezes casos de homofobia nos estádios. Também muitas vezes não dá em nada. Racismo, muitas vezes não dá em nada. E eu ainda sou defensor de que não só a pessoa em questão deveria ser punida. Deveria-se pensar numa possibilidade de analisar como que o clube pode atuar nessas situações. Daqui a pouco, desligar do quadro social, o clube ajudar com as imagens. E dependendo da situação, se for recorrente, é de se estudar se não poderia fazer algum regulamento nos campeonatos. Para, por exemplo, racismo. Cometer uma vez o racismo, já ganha uma multa severa. Cometer uma segunda vez no mesmo clube envolvido, perde o mando de campos. Cometer uma terceira vez, daí perde pontos. E o mesmo poderia ser válido para a homofobia. O mesmo poderia ser válido para a discriminação contra as mulheres. Enfim, vejo esse vídeo como um vídeo importante para falar o seguinte. Futebol não é uma realidade paralela. Então, jogadores serem condenados é importante para a sociedade. Mas vários passos ainda precisam ser dados.